Em você tudo é encantamento Em você tudo é deslumbramento Você traduz sonhos de luz, anjo divino Qual uma dádiva do céu no meu destino Em você eu encontrei querida A realização do que sonhei na vida Em você na expressão da verdade A minha apoteose de felicidade Seu olhar me fascina Seu falar domina Seu sorriso é um sorriso de santa Seu andar macio nos encanta Nas linhas do seu corpo Um perfume de amor Embriagador Enfim você pra mim É encarnação Esta canção É um sorriso de santa Em você eu encontrei querida A realização do que sonhei na vida Em você na expressão da verdade A minha apoteose de felicidade 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 Em você na expressão da verdade